Eu penso que sorteio é sempre sorteio e não sabemos o que nos calha em sorte porque umas vezes podemos pensar que as equipas mais favoritas teoricamente são mais difíceis. Na minha opinião este é um grupo muito equilibrado e isso faz com que este sorteio seja um sorteio bom para as quatro equipas, na minha opinião. Neste momento penso que todas as quatro equipas estão a pensar que será um sorteio positivo e que tem possibilidades porque acho que há um equilíbrio entre as quatro equipas. Sim, por isso eu digo, mas quando é assim tens uma equipa muito favorita e que normalmente vai ganhar jogos e que portanto o resto é disputado entre as outras três equipas. Neste caso vai ser disputado entre as quatro e isso pode tornar mais difícil este grupo. Sim, a equipa da Colômbia é muito forte como a equipa da Costa do Marfim também. A Colômbia, eu conheço bem, há muitos jogadores da Colômbia porque jogaram em Portugal nos últimos anos, Falcão, Jackson agora, o Rama Rodrigues jogam em Portugal e conheço-os bem. Conhecemos bem também a equipa da Costa do Marfim porque tem na realidade jogadores de naíssima qualidade que todos nós conhecemos e o Japão que é uma equipa que essencialmente falo pelo seu todo, mas que também tem quatro, cinco jogadores que jogam nos campeonatos italianos, inglês, alemão e portanto eu acho que são, como eu disse, quatro equipas equilibradas. Sim, acredito que temos as nossas possibilidades e acredito por isso que num grupo aberto vamos fazer tudo para poder chegar a seguir em frente. Obrigado. 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 O que é isso?